Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Laura Vidal e este é o primeiro episódio do Joycast. Quem me acompanha, me segue, sabe que eu falo muito sobre liderança, sobre essa carreira executiva. E agora eu vim aqui com esse olhar um pouco mais ampliado para a gente poder olhar para a liderança, olhar para os profissionais como pessoas, como pessoas que têm aí realmente uma demanda, uma necessidade, uma vida, que ela é integrada ao trabalho, à sua família, aos seus momentos de lazer. Então, te convido aqui a acompanhar e entender como que a gente vai expandir esse nosso olhar. E aí, esse Joycast, a gente vai falar muito sobre felicidade, sobre alegria, atrelada à performance. Afinal, isso não deveria ser uma escolha entre uma coisa e outra. Ou eu performo ou eu sou feliz. Então, preparei aqui com muito carinho, convidados super especiais para a gente ampliar a nossa visão e a nossa percepção de como que a gente pode trazer cada vez mais alegria para a nossa vida também. Para começar aqui, eu queria agradecer a ONSET, a produtora que está habilitando, fazendo com que tudo isso aqui seja possível. Já são nossos parceiros aí há sete, oito anos, então já temos uma jornada juntos. Então, se você quer produzir conteúdo, seja um podcast, vídeos para suas redes sociais, vídeos institucionais, procurem aqui, vou deixar aqui também marcado o contato deles, para que vocês possam conhecer esse estúdio e essa equipe incrível. Bom, e para começar, eu caprichei aqui, porque dia de estreia é uma coisa muito especial. Eu trouxe uma convidada muito, muito, muito especial, que já falei para ela, tive a oportunidade de contar, que foi já um dos melhores encontros que eu tive aí este ano, né? Então, é uma pessoa que realmente me engajou numa nova prática, que eu fico muito feliz. Estou tentando engatinhar ainda, não estou nem engatinhando, mas que realmente já quero levar aí para a vida. Então, minha convidada aqui hoje é Usha Valverde. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra. Ah, que legal. A Usha é minha professora de jiu-jitsu, mas é uma mulher, empresária, mãe de três filhos, casada, faixa preta em jiu-jitsu. E a gente vai bater um papo aqui hoje super especial sobre o que você também considera, né? Alegria, performance. E a gente vai falar muito como o Gil aí pode ajudar nessas áreas aí das pessoas que praticam. Vou pedir para você se apresentar, por favor, Usha. Bom, como você já contou, eu sou a Usha. Úrsula, na verdade, todo mundo me conhece como Usha, é um apelido carinhoso que ficou como nome, né? Sou mãe de três filhos, sendo um dos três uma pré-adolescente. Então, a gente fica faixa preta mesmo na vida. Aí pronto, né? Sou oríveis desde os 15 anos, sou empresária, tenho um atacado de joias hoje em dia. Sou faixa preta de jiu-jitsu já há cinco anos. Ano que vem eu ganho meu segundo grau, sou competidora, sou dona de casa, sou esposa, sou de tudo um pouquinho. Poucas funções. Isso, poucas funções, multifunções. Eu acho que como toda boa mulher, somos todas multifacetadas, né? Muito bom. É isso, essa sou eu. Muito bom. Prazer. Muito obrigada, né, de estar aqui com a gente. E aí, para a gente abrir, a gente está falando do Joycast, né? Eu queria entender o que é felicidade para você, o que é alegria para você. Quando você me falou sobre essa pergunta aqui, me fez ficar um pouquinho pensativa. Mas, na verdade, eu acho que é uma resposta muito simples. A felicidade hoje, para mim, é fazer o que eu amo. Então, eu amo ser mãe, eu amo ser atleta de jiu-jitsu, eu amo ser professora de jiu-jitsu, eu amo ser dona de casa, eu faço tudo. São muitas funções, né? Eu ouço muito essa pergunta, como que você dá conta? E é porque eu acho que eu amo. Eu boto amor em tudo que eu faço, porque aqui eu faço o que tem que ser feito. Então, já aqui, eu faço com amor. Eu procuro ver sempre o lado positivo de tudo. E aí, eu já fico pensando, né? Quando você fala, poxa, a felicidade para mim é fazer o que eu amo, né? Provavelmente, essas coisas não aconteceram por acaso na sua vida, né? Com certeza. Então, como você toma suas decisões também, o quanto que a gente vai direcionando a nossa vida de fato para aquilo que a gente quer, para aquilo que vai nos fazer bem também. E tem coisas que a gente vai aprender a amar fazendo, né? Então, imagino que tiveram aí boas escolhas para chegar nesse momento e você falar assim, poxa, a felicidade é fazer o que eu amo e hoje na sua vida você faz as coisas que você ama. Eu acho que tiveram muito mais má escolhas do que boas escolhas para me trazer até aqui. A minha mãe falava uma frase que hoje eu uso muito com os meus filhos, é a gente tem dois caminhos para seguir na vida, pelo amor ou pela dor, né? E quando a gente é mais novo, que a gente vai achando que nós somos capazes de fazermos tudo com as nossas próprias mãos, a gente vai traçando caminhos que às vezes são cheios de pedras, né? E a gente não tem conteúdo, noção daquilo que a gente vai enfrentar, né? Então, assim, a gente vai traçando escolhas que nem sempre são as melhores e aí a vida vai direcionando a gente para uma maturidade de hoje poder fazer boas escolhas, né? Então, assim, quando a gente... eu acho muito... eu nem tanto. Graças a Deus, eu acho que a minha geração ainda vivenciou um pouco melhor essa coisa da infância, da adolescência, mas eu vejo hoje os jovens que acham que com 30 anos de idade eles têm que ter um carro maravilhoso, eles têm que estarem comprando um apartamento, têm que estar num bom cargo na empresa, têm que conquistar o primeiro milhão. Esse consumo imenso que existe hoje na internet está fazendo as pessoas voltarem para aquela coisa das más escolhas de quando a gente é criança, a gente está apto a errar quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, não quando a gente vira adulto, né? Então, é como se fosse uma coisa meio tardia para estar escolhendo essas pessoas que estão muito em busca só daquela coisa do consumo imediato, do eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser um grande chefe, eu tenho que ser um case de sucesso dentro da minha empresa, vai fazer uma coisa meio tardia lá na frente, você vai falar, pô, mas essa escolha errada eu fiz quando eu já era velho, né? E aí, concordo totalmente, né? Esse olhar é muito de curto prazo, então eu tenho que conseguir tudo imediatamente, né? Eu quero ter, se for para fazer esforço, o resultado tem que ser muito imediato, né? De preferência que não tenha esforço, mas se for para ter esforço que seja muito imediato o resultado. E essa é uma coisa que eu venho, assim, né? Eu percebo também, acho que a maturidade tem um pezinho nisso, né? Uma força nisso, que é como que a gente vai alongando essa visão de longo prazo, né? De que a gente vai ter que plantar, né? E aprender a gostar do processo mais do que só do resultado, porque às vezes o resultado é uma coisa muito longo prazo. E aí, foi muito curioso, né? Eu estou muito, muito começando no Gil, né? Estou há um mês e meio. E nas primeiras semanas, eu falei ali super empolgada, daí eu falei, bom, deixa eu fazer as contas, né? Quanto tempo para mudar de faixa? E aí, quanto tempo a pessoa consegue uma faixa preta e tal? E aí, eu falei, gente... É desanimador. É assim, ó, será que eu fiz as contas corretamente? Tipo, é uma jornada, né? Me diz aí, né? Mas de mais de 10 anos, muito, eventualmente muito mais de 10 anos para você chegar a uma faixa preta, né? Então, até quero saber um pouquinho. E aí, eu falei, nossa, tá bom, mas beleza. Então, agora eu tenho um horizonte mais alongado, um objetivo. Então, eu estava assim, legal. Isso, gente, ó, acabei de começar e já estou lá fazendo conta, né? Aí, um dia, eu cheguei mais cedo na academia e fui assistir uma aula de avançado. Aí, eu falei, não, o objetivo está todo errado. O meu objetivo não tem que ser a faixa, tem que ser, cara, eu tenho que aprender muito bem tudo que me for ensinado. Porque chega uma hora que, se você não aprendeu, você ficou distraído com outra coisa, querendo resultado, né? Que ali a gente pode pensar em faixa, você vai... Você não vai se dar bem, entendeu? Então, é curioso, né? Como que você vê isso, assim? Essa jornada para atingir um grande objetivo? Quanto tempo você levou para chegar à faixa preta? Conta para a gente aí um pouquinho. Então, eu acho que daí a gente volta na questão anterior que eu te falei das boas escolhas e das más escolhas. Essa coisa de sermos muito imediatos e a gente colocar uma porção de pensamentos antes de... Gente, é uma caminhada. A vida é uma caminhada. A gente não nasce e morre no dia seguinte. Você tem 24 horas para resolver tudo. Um stories para resolver tudo, né? Sim, um stories para resolver tudo. 30 segundos. E aí, acaba que isso vai minando a gente. A gente vai só absorvendo. Eu preciso, eu tenho, mas você está entrando... Chega no treino de jiu-jitsu, está pensando o que você tem que fazer a hora que você sair dali. Essa porção de coisas vai minando você. E tudo aquilo que você faz, você fazia antes, às vezes, com prazer, vai ficando sobrecarregado. Então, ah, me falaram que, ah, eu tenho que ser uma pessoa saudável, eu tenho que malhar, eu tenho que ir na academia, eu tenho que treinar, mas eu tenho que cumprir as 10 horas da empresa. Eu tenho que cumprir entrega de um trabalho hoje na faculdade. E aí, aquele único momento que você tem de prazer e de relaxamento e de cuidar da sua saúde física, ficou para trás. Porque a sua saúde mental está completamente doente. E o jiu-jitsu vai te ensinando isso. Porque se você colocar o seu kimono e você entrar no tatame com a sua cabeça completamente fora daquilo ali, você não vai conseguir. Não vai rolar. E o que eu prego dentro do tatame, né, é que todo mundo é capaz. Não existe, eu não consigo. Existe, eu não treinei isso ainda. Existe, eu ainda não tentei. Mas eu não consigo, eu não admito nem que seja falado dentro do tatame. Porque existe, todo mundo consegue. Essa possibilidade existe. Só que você está apta a isso. Você quer isso. Ou você está ali porque você está cumprindo mais um checklist. Ou porque você tem que ir. Então, o jiu-jitsu vai ensinando a gente exatamente por isso. Porque é uma caminhada, é uma jornada. Você não pega uma faixa preta em dois, três anos. Antigamente, ainda as pessoas pegavam a faixa preta antes porque tinham os campeonatos, né? Então, aquela pessoa que é, aquele cara que era fora da curva e ganhava todos os campeonatos, ele ia graduando. Mas a gente tem um sistema de graduação, né? Uma confederação séria que bota anos em cada faixa para você cumprir. Então, nem que você queira, nem que você ache que você é o melhor do mundo, você não vai pegar uma faixa preta em menos de cinco, seis anos. Se você cumprir a minha, a minha vai demorar um pouquinho mais, hein? A gente não deixa. Muito legal. E você sabe, eu acho que a gente trabalha muito, né? Com a liderança, a questão da autoconsciência, né? Como um habilitador de potencial. Que você pode ser a melhor pessoa em várias áreas. Se você não tiver autoconsciência, que é autoconhecimento, domínio das suas emoções, você acaba não realizando seu potencial. E aí, eu não esqueço, a primeira aula que eu fiz com você, né? Você sempre traz uma reflexão ali no final, né? A hora que a gente vai também, né? Relaxar um pouco, acalmar um pouco. E aí, você falou assim, bom, gente, agora esqueçam tudo que veio antes, esqueçam tudo que vem depois. E pensem, repassem essa aula. E vejam, né? Onde o seu corpo pediu um pouco mais de atenção? Onde você teve mais facilidade? Onde você não teve? E aí, eu lembro que no alongamento, no aquecimento, desculpa, no começo da aula, eu tava assim, tipo, Ai, nossa, isso aqui tá difícil, eu preciso fortalecer, né? E tal, pensei. Aí, chegou o final da aula, eu falei, Gente, eu já tinha esquecido que eu tinha tido aquela sensação e tinha aqui uma hora entre o que tinha acontecido e o que eu tava refletindo. Então, assim, como o jiu-jitsu, né? Nessas experiências que eu tenho tido, traz muito essa questão da autoconsciência para o momento mesmo. Porque não é assim, ó, daqui... Ah, no final do mês, reflete o que aconteceu. Se eu já não lembrava o que tinha acontecido uma hora antes, se eu não estivesse, né, com o seu estímulo presente ali, eu fico pensando, quanta coisa passa batido na nossa vida e, às vezes, a gente acha que a gente tá atento. Sim. Mas, na verdade, tem muita coisa no automático, né? Então, como que você faz na sua vida para as coisas não irem tudo para o automático e também para você não ficar num excesso de reflexão que, muitas vezes, pode paralisar, né? Onde que é o balanço disso? É, então, isso que eu ia falar. Existe um ponto de equilíbrio muito importante nisso que eu acho que hoje, depois também desses 21 anos de jiu-jitsu, quase 22, já me trouxeram de uma forma um pouco mais madura até para eu passar isso para você, né? Hoje, para você, para vocês todas, né? O jiu-jitsu que eu gosto de trabalhar, que eu falo, que eu acho que tem que ser propagado, é a questão dos jiu-jitsu life skills. O que a gente consegue através do jiu-jitsu? Aquilo que acontece ali no tatame é um exercício físico. Eu estou estimulando, você está estimulando várias áreas do seu corpo, coordenação motora, né? O limite até onde vai, a questão até de você estar tomando um estrangulamento, você que tem que conhecer o seu limite para parar a luta. Mas se você começar a trazer tudo aquilo que aconteceu dentro da aula e começar a colocar isso no seu dia a dia, você vai ver que não é nada diferente. Aliás, eu acho que é uma das atividades físicas mais próximas da nossa realidade, né? Então, você está ali deitado no tatame com uma pessoa mais pesada em cima de você, às vezes você está num treino misto, é um homem, não é uma mulher, de 90 quilos te amassando, você está naquela pressão. Então, como que você ali vai ficar pensando no trabalho que você tem para entregar no final do dia? Você tem que sair daquela situação. Você tem que começar a achar o conforto no desconforto. Você tem que começar a respirar e sair daquilo. E na vida é a mesma coisa. As pessoas ficam muito no automático, grandes empresas, né? Grandes cargos, CEOs, CFOs que ficam naquela pressão de trabalho, de resultado, de entrega. Ele está sob pressão o tempo todo. Se ele não conseguir controlar essa adrenalina, essa pressão que você está sofrendo ali, você vai ser esmagado. Você vai ser finalizado no tatame e na vida. Então, quando você começa a tomar a consciência de que aquilo que a gente aprende ali, você carrega realmente, literalmente, para fora da vida, do tatame, na vida real, você vê que as coisas começam a clarear. Então, assim, eu não vou me abalar, eu estou perante uma situação séria, fora da minha casa, seja na educação dos meus filhos, seja com a minha empresa, seja num relacionamento de casamento que a gente sabe que a gente é uma montanha rotulosa, tudo que a gente vive é uma montanha russa, né? O que eu vou fazer com aquela adrenalina? Eu vou usar ela a meu favor ou eu vou deixar ela ficar contra mim? Né? Eu vou me deixar ser esmagado por aquilo ou eu vou achar o conforto naquele desconforto? Eu vou respirar e vou raciocinar. As pessoas não respiram. Da hora que acordam, da hora que vão dormir, se é que dormem. Exatamente. Não respiram. A cabeça é o tempo todo. O nosso corpo é uma máquina. Aí você pode escolher andar de Ferrari ou você pode escolher andar de bicicleta sem marcha. Numa subida, né? Numa subida. Na chuva. É, exatamente. Não é só... Essas escolhas não são os outros que vão tomar por nós. Somos nós mesmos. Então, qual é o problema, se você tá numa situação difícil, dentro lá da empresa que você trabalha, de você parar, fechar as portas e respirar 10 minutos, deixa eu raciocinar, deixa eu... Qual é o problema? Você não vai ser... Isso não tira mérito de ninguém. Entendeu? E eu trago muito essa questão pro jiu-jitsu feminino, porque as mulheres, nós mulheres, somos muito competidoras. Muito. Muito. E conta um pouquinho desse jiu-jitsu feminino aí também. Mas vai lá. É... Nós mulheres somos muito competidoras e fora do tatame, né? Agora, não falando um pouco de jiu-jitsu. E eu acho que isso se deu pela questão das conquistas que a gente vem tendo. As conquistas são muito positivas. Mas a competição, assim como o jiu-jitsu, assim como essas escolhas, vai te levar pra dois caminhos, né? Se você tá apta a entrar nesse campeonato, nessa competição, você tem que tá apta àquilo que você vai enfrentar. É... E a aptidão que eu falo aqui é a clareza, é agir racionalmente, é achar o conforto no desconforto, é agir pelo correto e não pelo conveniente, né? Então, nós mulheres somos muito competidoras e isso é uma coisa natural que vem acontecendo cada vez mais. Eu acho super positivo, temos que ser, isso é importante, né? Porém, existe uma linha muito tênue aí entre essa competição saudável e a coisa que vai te levando pra um caminho péssimo. Então, o fato de algumas mulheres hoje estarem optando muito mais por um cargo importante numa empresa, de ser a melhor, de competir com outro homem e porque as mulheres, essa coisa muito da... dessa coisa, vamos dizer assim, pra não usar a palavra errada aqui... Precisa ser muito autossuficiente. É, não é nem da autossuficiência, da militância, ela é perigosa. Porque ela vai te colocar num posicionamento que você vai esquecer todo o resto. Então, as mulheres não querem mais se relacionarem, terem um casamento, enfrentarem uma maternidade, né? Pararem um tempo da vida pra curtir essas coisas que são importantes, são a base, né? Imagina a sua avó... Da felicidade que a gente falou, né? Entendeu? Não existe coisa mais feliz do que você ver um filho olhar pra você e sorrir pela primeira vez e poder explorar as suas múltiplas possibilidades da vida, né? E passar isso também. Eu acho assim, essa vida é passageira, né? O que que você vai deixar? E pra quem você vai deixar? E você sabe que essa coisa da competição, né? Tem uma questão bem interessante, assim, né? Que eu fico pensando ali no Gil também. Porque o mundo corporativo, ele é um mundo competitivo, né? Muito. Então, assim, eu tenho muitas mentoradas, coaches, homens também, que falam assim, olha, estão me pedindo agora que eu seja uma pessoa colaborativa. Então, eu preciso, né? Colaborar com outro, co-construir, tudo mais, trabalhar juntos. É, mas eu tô competindo com essa pessoa por uma promoção. Como que essa... É uma ambiguidade, né? Porque ao mesmo tempo que eu preciso colaborar, eu vou competir. E é o fato da vida, né? Nem todo mundo vai ser promovido. Então, escolhas serão feitas. E o que eu vejo, assim, né? E eu quero só ajudar, porque tô muito no comecinho. Do Gil, é isso. A gente precisa do parceiro de treino. Sim. Então, você precisa que alguém colabore. Até um empreste o corpo, né? É o esporte individual mais coletivo que existe. Mais coletivo. No mundo é o jiu-jitsu. Tem a competição. Porque, no fim, todo mundo quer finalizar. Sim. Então, também tem essa ambiguidade entre a gente vai colaborar uma com a outra. Mas, no fim, tá todo mundo buscando também ali, né? Então, como que você traz essa coisa da competitividade de uma forma saudável? E até que ponto é possível competir e colaborar? Eu acho que isso é o ápice da vida. É você entender que o ego, ele te atrapalha demais. Eu acho assim, eu, Ush, agora falando um pouco como empresária e trazendo também essa questão do jiu-jitsu. Não existe concorrente. Eu acho que concorrência é uma coisa que a gente coloca. Perfeito. Assim como é a questão da competição. Não existe concorrência. Existe concorrência se você ficar preso ao que o teu vizinho tá fazendo. Se você começar a competir com o outro. Se você quiser isso. Entendeu? Então, o jiu-jitsu também tem um pouco disso. Se eu tô ali ensinando e aprendendo com você, se chegar na hora do rola, o meu objetivo final único for finalizar você e não melhorar o que eu posso fazer naquele momento de treino, eu posso até finalizar você. Mas e aí, o que eu aprendi? Não progrediu. O que eu progredi? Nada. Entendeu? Porque, às vezes, principalmente no jiu-jitsu, você vai chegar em situações que você pode usar a técnica que você aprendeu e aí vem a evolução do movimento, da fluidez da coisa. Ou você pode usar a força. E se eu for mais forte que você, eu posso não saber nada de jiu-jitsu. Por isso que eu falo que a aula exclusiva feminina, eu sou bem chata com detalhes. Porque a mulher competir com o homem, treinar com o homem, ele vai ser sempre mais forte. Se for um menino de 14 anos, ele vai ser mais forte que você. Tem que ser na técnica. Tem que ser na técnica. Porque a técnica, ela vai vencer a força. Então, isso vem lá nos princípios. O princípio de Hélio Gracie, o jiu-jitsu é a arte marcial. Dos mais fracos, vencerem os mais fortes. E na vida é isso. Se eu começar a olhar pra pessoa que tem a mesma empresa que eu tenho, como o meu concorrente quiser competir com ela, a gente se cega demais. O ego deixa a gente cego. E isso é o ápice do jiu-jitsu. O dia que você aprender a deixar o ego de fora, é outra coisa. Eu não tô falando do jiu-jitsu, da competição, quando eu tô lá no campeonato mundial. Você é competidora, né? Eu sou competidora, eu sou uma atleta. Eu quero ganhar aquilo e vai ganhar. Só que você, eu não vou entrar pra treinar, pra competir com uma menina faixa branca ou faixa azul, mais leve ou mais pesada do que eu. Eu tô numa categoria que é o meu peso, a minha faixa e a minha idade. Então, vai sair campeão dali, quem quer mais? Perfeito. E aí, aí você fala, ah, uxa, mas daí vai ficar, bateu de frente com o que você falou? Não. Aí eu venho porque que eu, uxa, com todas as funções que eu tenho, ainda sou atleta competidora. É. Uxa. E quem você? Com todas as funções que você tem, ainda é atleta competidora. Obrigada. A competição, pra mim, é uma coisa que me motiva, é uma coisa que me faz querer mais, é uma coisa que me faz, naquele dia que eu tô cansada, com preguiça, que eu quero me auto-sabotar, eu não vou. Eu vou treinar no meu treino de musculação. Eu vou fazer a dieta. Eu vou me alimentar corretamente. Eu vou dormir X horas, porque senão eu vou estar cansada. Então, todo o... A competição, ela é o ápice, ela é a cereja do bolo. Todo o processo que eu carrego até chegar ali no campeonato, não é pra eu chegar no campeonato e ficar me corroendo, o que eu tô fazendo aqui, não. É pra eu chegar no campeonato feliz. Eu vou, hoje, sair na porrada com alegria. Hoje, quem quer mais sou eu. Só que daí, você bate de frente com uma pessoa que também quer, que também tem o mesmo nível de técnica que você. E aí, a felicidade tá garantida. Isso, aí a felicidade tá garantida, porque, na verdade, vem toda essa história que a gente tá falando. Entendeu? Ela é a minha concorrente. Não, ela é uma pessoa que tem o mesmo nível técnico do que eu. Então, vamos lá, vamos trabalhar junto, vamos dar um show pra todo mundo ver. Então, assim, a questão da competição é uma questão que eu não deixo de fora. Ah, mas você vai competir até quando, né? Eu vou fazer 40 anos daqui a algumas semanas, alguns dias. Bom, mas você vai continuar competindo até quando? Até quando der. Entendeu? Isso me motiva, isso me faz me manter no foco, ter uma vida de atleta sem ser atleta, né? Foi uma outra questão que eu trouxe pra vocês no tatame, né? Que uma pessoa me questionou. Ah, mas você quer virar atleta com 40 anos? Não, não é que eu quero virar, eu já trago essa vida já faz um tempo. Porque isso me faz parar quando eu tenho que parar. Eu não vou colocar outras coisas, priorizar outras coisas sem ser a minha saúde física e mental. Se o meu corpo não tá bem, se a minha cabeça não tá bem, meus filhos não vão ficar bem, a minha casa não vai funcionar, o meu trabalho não vai funcionar. E tudo aquilo vai me trazer um struggle maior ainda, né? E aí você para de ficar feliz com o que você faz, né? Oxe, eu tinha vindo, tenho muitas perguntas, mas me ocorreu uma aqui agora que é bem importante, assim, né? A gente fala que na carreira de liderança, assim, né? Conforme a gente vai aumentando o nosso nível de responsabilidade, o ideal é que a gente, por exemplo, dentro de liderança e influência, você começa a aprender também um pouco as técnicas, os conceitos, às vezes você vai testando, vai vendo, poxa, isso funciona, isso não funciona, até você chegar ao ponto que você desenvolve o seu estilo pessoal. Como que foi para você, assim, né? E aí eu imagino, mas me explica se eu estiver falando muita besteira. Que eu imagino que um competidor, como você é uma competidora, tem o seu jogo, o seu estilo, a sua estratégia, né? Como que você descobre o seu estilo pessoal? Aquilo que cabe melhor para o seu corpo, para o que você gosta mais de fazer, para usar mais os seus pontos fortes a seu favor e, às vezes, não ficar, não, eu preciso dominar tudo, inclusive aquilo que, eventualmente, não é o meu destaque, né? Onde que você encaixa usar o seu ponto forte para desenvolver um estilo pessoal? Eu acho, assim, que todo mundo tem uma coisa que gosta mais de fazer, independente do esporte que faz, do trabalho que faz, né? Então, assim, no jiu-jitsu, a gente tem que, quando chega numa faixa preta, principalmente, a gente tem que saber de tudo um pouco. Mas, claro, que, obviamente, eu fui vendo aquilo que meu corpo se adapta melhor, aquilo que eu gosto mais de fazer. É uma questão muito pessoal de gosto, né? E isso também no mundo corporativo também acontece. Você é líder de uma... Chefe de um grupo, líder de uma empresa, presidente de um banco, alguma coisa, tem coisas que você domina mais. Tem gente que domina mais matemática, tem gente que domina mais biologia. E no jiu-jitsu, tem gente que domina mais guarda, tem gente que domina mais a arte do jiu-jitsu em pé, né? Que vem um pouco do judô também. O que que acontece? Eu não posso, hoje, como uma faixa preta, trazer o tempo todo o que eu gosto. Porque o que eu gosto é uma coisa que eu desenvolvi, que eu me encontrei. Foi o meu balance, o meu equilíbrio dentro do jiu-jitsu. E na vida pessoal também. Eu tenho que trazer um conteúdo, por isso que a gente, inclusive, segue uma metodologia. Daquilo que tem que ser aplicado. E eu tenho que ser extremamente fria nessa questão pra não ser tendenciosa. E isso também, eu acho, que ocorre dentro de um trabalho, dentro do meio corporativo. A gente tem a tendência sempre de puxar pro lado que a gente gosta. Porém, a gente tem que ter essa percepção de que nem sempre aquela pessoa vai ter a mesma habilidade que você. E você destacar demais essa habilidade vai deixar aquela pessoa pra baixo. Perfeito. E aquela pessoa vai achar que ela não pertence àquilo, que ela não é capaz daquilo. Ou seja, não valorizar só os iguais. Isso, exatamente. É igual uma sala de aula, né? O professor tem que ter a percepção de que tem um aluno que vai ser melhor em matemática, outro que vai ser melhor em física, outro que vai ser melhor em biologia, em humanas exatas. Então, eu acho que o posicionamento do líder é saber, ter um conhecimento vasto de tudo, e saber trabalhar em cada um. Então, se eu tô vendo que você tá indo mais numa questão da guarda, que você gosta mais daquilo ali, não que eu não possa estimular você a isso, mas eu também não posso pegar outra pessoa que gosta. Às vezes, eu tenho uma aluna, a gente tem uma pessoa ali dentro que gosta, que veio do judô. Entendeu? Eu sei que ela gosta da arte em pé. E eu não posso só mostrar pra ela uma questão de que, não, isso daqui não funciona aqui. Tudo funciona. Então, essa questão, acho que um bom líder, ele consegue ter uma visão macro de tudo e trabalhar no micro. Um bom líder não é só aquele que vê o macro e vira as costas pro micro. Porque dentro de um grupo, dentro de uma sala de aula, dentro de um tatame, numa aula no tatame, eu posso ter pessoas que têm outras habilidades em outras situações. E se eu não souber ter essa sensibilidade pro micro, eu perco aquela pessoa. E dentro da minha empresa, a mesma coisa. Total. Se eu tô vendo que aquela pessoa não tá legal naquele cargo, o porquê não trazer ela pra cá, pra esse outro lugar que eu vi que ela é boa? E digo até, né, muita gente quando chega num nível assim, uma gerência sínior, uma diretoria, tem a visão assim, não, agora eu preciso ser estratégico. E aí, existe uma, que eu acho que é uma ilusão até, né, de que eu só vou cuidar do macro. Agora eu só tenho que olhar pro todo, eu só tenho que pensar na estratégia. Você vai fazer isso? É. Porque você vai fazer isso, claro que vai, é parte do seu trabalho, claro que é. Mas você tem que conseguir também ter execução, atuar e entender onde você precisa entrar mais, onde que você precisa acompanhar melhor. Então, não é porque você atingiu determinado nível de liderança que tudo é macro. Se tudo for macro, daqui a pouco tá todo mundo te enrolando. É, exatamente. Porque você parou de dominar, perde o controle. Olha, exatamente, então eu acho que tem um ponto aí bem interessante. Eu acho, só fazendo um parênteses aqui, ainda em relação a esse assunto, a partir do momento que eu me disponibilizei, que eu trouxe o jiu-jitsu, eu quero trabalhar um pouquinho mais, agora minha empresa tá andando bem, eu posso me retirar um pouquinho, que, né, eu me dou pra esse projeto jiu-jitsu da minha vida, né, de propagar essas questões que não são o jiu-jitsu do tatame em si, a partir do momento que eu voltei a dar aula, porque eu dei aula um tempo, aí parei e tal, por conta das minhas correrias mesmo, e agora eu voltei mais com esse olhar, eu sou a pessoa que mais aprendo no final do dia. Você acha que você sai feliz de lá porque você aprendeu a fazer um rolamento? Eu saio ainda mais feliz porque eu vi que eu sou capaz de te ensinar alguma coisa. Então, a gente vai, quando a gente, às vezes, dá um passinho atrás, eu não tô em pé ensinando uma coisa de você no tatame, que eu desço ali do seu lado, realmente, pra encostar em você, pra te ensinar alguma coisa, e você vai, você se movimenta de um jeito que eu tenho que te corrigir de um outro, eu vou afinando uma coisa minha, uma técnica minha, né, isso melhora todo o meu jiu-jitsu em si, né, porque eu tenho que aplicar aquilo que eu tô ensinando com detalhes, e isso no meio corporativo é a mesma coisa, se você atinge um supercargo na empresa, se você só olha pro macro, se você não tem, né, a questão trabalhada bem do ego, pra descer ali, num funcionário primário ali, da base, e aferir um pouco o que tá acontecendo. Vem aqui, me mostra, me mostra porque que você chegou a essa conclusão, por que que você foi por esse caminho, me mostra, e você entender toda essa situação e afinar essa técnica, se você não tem isso, você realmente vai se perder, ou você vai ser enrolado, ou você vai perder, de repente, um time muito bom, né. Você sabe que eu fico pensando, falo, gente, como a Uxa tem paciência, né, porque, afinal, é uma faixa preta, uma competidora, uma campeã, e que tem paciência de ensinar, gente, que tá chegando, que não sabe nada, assim, então eu realmente admiro, né, porque é uma virtude, né, acho que é traço de sabedoria, é virtude, conseguir... Mas você pode ter certeza que eu sou a pessoa que mais aprendo no final do dia. Boa. Me conta o que que é alta performance pra você na vida? Alta performance pra mim na vida é eu vencer os meus medos, eu vencer os meus monstros, que todo mundo tem, então é vencer o meu dia estressante, é vencer de estourar em quem não tem nada a ver com isso, é vencer uma preguiça, é vencer um ego, porque, às vezes, a gente se infla, né, eu fiz aquilo, eu conquistei aquilo, e ninguém conquista nada sozinho, nada, zero. E o jiu-jitsu mostra isso pra gente, é o esporte individual mais coletivo que tem, porque se eu não tiver um bom companheiro de treino, um bom professor, pessoas dispostas a me ajudar, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que é isso, é você vencer coisas que te levam ao velho, que me levam à velha uxa, lá atrás, que fazia péssimas escolhas, ou que ia pelos caminhos de pedras mais difíceis, e a traçar coisas mais leves pra minha vida, eu acho que é isso. Mas olha que interessante, né, pra você, você realmente aprendeu a amar o processo, né, a olhar isso, porque quando eu pergunto alta performance, não é necessariamente um resultado, tipo, é ganhar um campeonato, é ganhar, né, ter um... Isso é consequência. Exatamente. E se você não ganhou naquele dia, tá tudo bem também, porque sempre tem o dia seguinte, o campeonato, ele acontece normalmente num final de semana, tirando alguns eventos maiores, que você luta numa quinta, numa sexta, vamos supor que você luta num sábado ou num domingo, basicamente é isso que acontece, mais comum. Se eu ganhei no sábado, ou se eu perdi no sábado ou no domingo, na segunda-feira... Mas tudo de novo. Tudo de novo. E se eu ganhei ali 10 horas da manhã, 10 horas da noite, a hora que eu saí do ginásio, fechei a porta e fui pra minha casa, tomei um banho, de ter na minha cama, eu continuo sendo a mesma pessoa, né? Os trabalhos continuam da mesma forma. Eu não posso pegar aquilo e me inflar com aquilo. Eu tenho que olhar pra aquilo e falar, bom, ganhei. O que que eu posso fazer de bom com isso? O que que eu tiro de aprendizado? Aonde que eu posso levar essa minha vitória pra uma coisa legal? Agora eu perdi. Eu vou fazer o quê? Ficar chorando? Três dias? Por conta de um campeonato? Não. Quando eu não ganho, então, na segunda-feira eu digo... Acorda mais cedo. É o meu melhor treino. Porque o que que eu tenho que corrigir, né? Então, a gente não pode inflar com as nossas grandes performances. E a gente também não pode se frustrar, né? É esse equilíbrio que eu vejo que não existe hoje em dia. Então, se a pessoa não tá tendo uma excelente performance, ela já acha que ela não nasceu praquilo, que ela não tem a vocação, que ela não é boa, ou se tem alguém no grupo que também não teve uma boa... Já vamos trocar, vamos tirar. Perfeito. Meu grupo tem que ser o melhor, né? E a questão... Isso, né? Quando tá inflado aqui. E a questão... A outra questão é de você se colocar pra baixo e achar que você não é capaz. Não existe eu não consigo. Existe. Eu não treinei pra isso ainda. Eu ainda não cheguei lá. Então, o resultado, ele é só uma consequência. Muito legal. De um dia bom ou de um dia ruim também. Muito legal. Você tem aí todo um trabalho com mulheres no jiu-jitsu. Conta pra gente um pouquinho que tipo de ganhos a mulher tem pra vida dela, né? O que o jiu-jitsu pode trazer olhando pra quem não vai se tornar uma competidora, né? Quais são esses benefícios? Primeiro, eu acho que a saúde física e mental da gente. Eu acho que nós, mulheres, nós somos muito multifacetadas, né? A gente se apega a mil tarefas no decorrer do dia, detalhes. Nós somos muito detalhistas, né? Isso é uma coisa da natureza feminina. Ah, se a mulher falar Ah, não, mas eu não sou detalhista. Pode ter certeza que você é. Você só não desenvolveu esse lado ainda. A gente tá sempre ali como esponja absorvendo tudo, né? Então, é a saúde física e mental. Outra, é ver que você é capaz. É um meio masculino, né? É uma arte marcial. Isso é uma coisa que vem de lá de trás, já com essa questão de ser masculino e tal. Mas, não, você é capaz. A defesa pessoal. Eu falei hoje sobre isso. A defesa pessoal. Eu passei um pouquinho de defesa pessoal no começo da aula. E aí eu falei assim, Vocês já repararam que quando vocês entram no tatame e começam a aprender sobre o jiu-jitsu, vocês ficam o tempo todo em estado de alerta? A mulher que entra no jiu-jitsu, a defesa pessoal não é pra você aprender a brigar com alguém na rua. Não é isso que a gente não quer chegar nesse ponto, né? Mas você vê aquilo que pode acontecer no dia a dia e as coisas estão acontecendo o tempo todo ao nosso redor. É preventivo, né? Isso, é preventivo. É quando você entra num ambiente, você consegue olhar ao seu redor e você já analisa tudo que tá ali. É estarmos em estado de alerta. Você sai num restaurante com uma bolsa, com o celular na mão, responder um WhatsApp, sem a chave do carro na mão. Na hora de você entrar no carro, isso não é bom. Então, nós mulheres somos vistas como presa fácil. O jiu-jitsu vai te dar fundamentos físicos e emocionais e mentais de entender que nós não somos, não vamos chegar nesse ponto de sermos presas fáceis. Então, você não vai sair do restaurante com o celular na mão, sem a chave do carro, retocando o batom. Então, a gente tá o tempo todo em estado de alerta, né? É outra postura, né? É outra postura. É outra consciência. É você saber se posicionar. É você também ter uma consciência corporal legal. É trabalhar o físico ali e também a questão da gente dividir coisas. Então, quando a gente tá num ambiente mais feminino, a gente consegue fazer trocas, né? Tem mulheres que estão passando por algumas situações que a gente não tá. Então, ter essa troca também é muito importante. E a questão da competitividade que eu já falei anteriormente. Nós, mulheres, somos muito competitivas e a partir do momento que você tá no jiu-jitsu, você vai trabalhar a coordenação dessa competição. Perfeito. Pra que você não se auto-sabote ou perca oportunidades. É. Você sabe que eu não sou... Eu sou aquela pessoa que não gosto de ouvir, né? O que tá acontecendo. Rádio, má notícia, nada. Eu realmente sou uma alienada em muitos temas por escolha. Porque tem coisa que você fica ouvindo, né? Você vai ficando mal. Sim. Mas esses dias eu tava no salão e aí, né? O salão ali só tem um homem, na verdade, da equipe, o restante toda mulher e os clientes, geralmente, né? A grande maioria mulheres também. E elas estavam contando, ó, aqui perto do salão tem... E não tô generalizando, mas tô trazendo dois casos reais, né? Tem aqui um morador de rua que quando as pessoas passam, ele espera a pessoa passar e ele vai lá e ele dá um chute nas costas. Ele derruba as pessoas, tal. E um outro que entra aqui e começa, né? Pedir dinheiro, isso é um pouco... E aí eu fiquei pensando, como eu não leio, né? Falei, nossa, eu não tinha essa leitura, né? Talvez não esperasse, assim, tipo, dali pudesse vir uma ameaça. E aí, desde que eu entrei no Gio, eu tô ali, que eu moro perto desse salão, né? E passo, eventualmente, ali por as pessoas que elas comentaram. Eu já ativo meu abdômen, já fico certa... Estado de alerta. Estado de alerta. Já tô um pouquinho mais distante, tudo mais... Então, é isso. Isso é importante. A importância do jiu-jitsu feminino nessa questão física, digamos assim, é o estado de alerta, é a consciência corporal. O que a gente trabalha ali dentro é você ver que você é capaz de uma situação de perigo, você se autoproteger, você se autodefender. Exatamente. Não, muito legal. Isso é super importante. Acho que é um... E o domínio também do corpo, que eu acho que pro feminino, né? Vou puxar aqui pro meu público também. Então, são... Pensando em mulheres, né? Que passam o dia inteiro no escritório, sai de lá, tem mil papéis pra exercer, e muitas vezes a questão da conexão consigo mesma, do exercício físico, do autocuidado, acaba ficando de lado, especialmente mulheres com filhos menores e tal, né? Então, o quanto que a gente também começa a ganhar uma autoconsciência sobre o nosso corpo. Então, poxa, isso aqui eu consigo. Então, quando começam a me passar alguma coisa, eu já... Ai, você iria brigar, mas eu já penso. Ai, gente, difícil. Ai, eu não sei se eu consigo. E aí, você vai ver depois, no final da aula, que você já executou aquilo algumas vezes, que você tá fazendo sem nem perceber mais, às vezes, né? A gente trabalha também isso, uma autoconfiança. Autoconfiança, autoconsciência do corpo, né? Então, essa conexão, você começar a se apropriar mais e sair daquele lugar do automático, onde, primeiro, né? Faz tudo realmente sem pensar, e a sua conexão é muito mais mental. E quando a gente evolui um pouquinho, né? A gente consegue ir pras emoções, mas, muitas vezes, a gente não se conecta com o corpo mesmo, né? O que o meu corpo é capaz. Então, acho que, pra mim, isso também tem ficado, assim, como um super ganho, assim, sabe? Sim, desde a hora do aquecimento, que eu falo, gente, cuidado na hora de vocês sentarem, como vocês levantam, como a gente movimenta o nosso corpo. É aquilo que você falou, a gente diz que o câncer do século é a cadeira. As pessoas que passam muito tempo sentadas. A gente tá pressionando as nossas costas, né? Às vezes, a gente não consegue sentar com a coluna ereta. A gente tá assim, a gente tá assado, a gente tá mal posicionado. E isso vai minando o nosso corpo. Então, alguns movimentos que a gente faz, desde o aquecimento, eu sempre falo, ó, lembra, quando você chegar em casa do mercado com a sacola, não abaixa, assim. Abaixa com a coluna reta, abre um pouquinho, faz com uma posição de agachamento, né? Então, tudo isso, essa noção... Eu não sou educadora física, né? Sou casada com um educador de físico, que me traz também, me ajuda muito nessa questão pra eu estar passando pra vocês. Mas, conforme os anos foram se passando e você vai aprendendo toda essa questão fisiológica do exercício, você vai tomando essa consciência e vai trazendo pra sua vida. Então, de repente, sentar e levantar não é mais tão... Tem alunas que chegaram ali, que chegam ali, sem conseguir abaixar direito, com dores, com dores crônicas, né? E aí vai melhorando toda essa questão. A questão da respiração, né? Quando a gente tá nervosa, a gente tende a travar. Você trava, você infla o seu diafragma, você encurta os seus movimentos, você trava toda a sua musculatura, acabou. Numa situação de perigo, hoje nervoso na nossa vida, você trava, você trava o seu cérebro, o seu oxigenado, e você conseguir raciocinar. Então, achar o conforto e o desconforto é um pouco isso. Respira, relaxa, calma, pensa. Então, toda essa questão física e mental que a gente tá falando da questão do benefício pra mulher, não só pra mulher, pra mulher e homem, mas pras mulheres, principalmente, é porque nós temos essa tendência maior de absorver as coisas. É por isso que a gente fala, ah, deixa um filho com o pai, deixa o filho com a mãe pra você ver a diferença que é. É porque nós somos muito esponjas, isso é da nossa natureza, nessa questão meio até materna que a gente tem de resolver as coisas, de trazer tudo pra gente. Puxar tudo. Puxar tudo pra gente, né? Então, isso pra uma pessoa, pra uma mulher que tem um cargo muito importante dentro de uma empresa, vai acabar acontecendo. Ela vai acabar absorvendo um pouco mais do que um homem, que é um pouco mais prático pra resolver as situações. Então, o Jiu Jitsu trabalha muito isso. A gente trabalha muito. Muito legal, muito legal. E aí, pra gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, né? Poxa, às vezes, o que eu vejo no mundo corporativo é muita gente com vontade, com consciência de que precisa adotar um estilo de vida mais saudável, mas com uma rotina que não consegue mudar um pouco, né? A engrenagem ali, as coisas vão acontecendo, dia após dia, então, sedentarismo e tudo mais. Que mensagem você deixa de estilo de vida? O que pode dar um estímulo, uma reflexão pras pessoas, pra elas cuidarem, então, desse corpo e buscar a sua Ferrari ali? Eu acho que a gente só faz aquilo, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, eu tenho que... Quem tá dizendo que eu tenho que? É o outro ou sou eu que tô me colocando nessa situação? Então, se é o outro, eu tenho que entender qual é o limite que essa pessoa tem com relação a mim. o porquê que você tá dizendo que eu tenho que? Ah, porque eu tenho que cumprir essa grande meta. Não, eu entendo o porquê que eu tenho que. Mas, até onde vale a pena eu ir pra esse objetivo? Porque pessoas, os cargos, são substituíveis. Existem coisas na nossa vida que a gente não consegue substituir. O nosso corpo, a nossa cabeça, o nosso lado mental, não são. Não tem remédio que vá substituir. Ah, mas se eu tomar o remédio tal, eu vou dormir a noite inteira. Mas, a hora que você parar de tomar o remédio, você não vai dormir. A que custo, né? A que custo? A gente se posiciona, a gente se coloca nessas situações. Então, quando a gente começa a olhar com um pouco mais de amor pra nós mesmos, pra nossa máquina física, né? que é o nosso corpo, e eu não tô falando de músculo, eu tô falando muito mais da nossa cabeça, do nosso coração mesmo, a gente começa a colocar esses limites. E isso, o que você escolhe fazer, até onde você escolhe ir, não tem nada a ver com a sua capacidade. Na minha cabeça, é isso. Perfeito. Entendeu? até onde você escolhe ir, não quer dizer o quanto você é capaz. Até onde eu posso ir, escolhe o que eu quero pra minha vida física e mental. A minha saúde. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a priorizar um pouquinho isso, porque, realmente, essa máquina física aqui, ela não é eterna. Né? E a qualidade de vida, né? Exato. Eu acho que uma das coisas que a gente toma mais por garantido, não, eu vou ter saúde, a gente sempre acha que vai, e que em algum momento a gente vai começar a cuidar, e que vai dar tempo quando a gente escolher, priorizar, a gente acha que sempre vai dar tempo, né? Tem uma coisa que a gente nem, não tem controle. O domínio do tempo, né? O domínio do tempo. É. Não tem. Então, realmente, eu virar a página ali, as costas, no momento em que eu fecho a minha empresa, no meu horário de ir embora, e eu ir pra minha casa e não trazer aquilo comigo, eu cheguei em casa, e ir pra uma academia, tirar o meu horário de almoço, ou um pouquinho da manhã, um pouquinho, não vai dizer, não é, não vai colocar na balança do que eu sou capaz, os mesmos resultados, aliás, melhores, resultados melhores virão quando a minha cabeça estiver descansada, quando o meu corpo estiver descansado, quando eu estiver bem, a gente faz atividade física, que a gente libera um milhão de coisas no nosso organismo, né, fisiológico, que traz alegria, né, serotonina, que traz coisas que... Energia. Energia. Sensações de bem-estar, né, não tem coisa melhor que você dá aquela suada na academia, você toma um banhão e o seu dia começa, né, a gente começa a olhar para as coisas, as coisas ficam mais coloridas, né, essa questão, esse mundo que as pessoas estão entrando, dos limites que os outros colocam em você, né, que começam a botar na balança a minha capacidade como pessoa, como empresária ou como lutadora que seja, ou como mãe, ou como esposa, ou como dona de casa, do eu tenho o quê, começa a te trazer para um mundo escuro, obscuro, porque você não se coloca mais em primeiro lugar. A sua saúde não está em primeiro lugar, em primeiro lugar está o que o outro acha. as cobranças, né, então ter coragem de sair do automático. Com certeza. Boa. Super obrigada, a gente tem um presente aqui, certo? Para a Uxa agradecer a participação, super incrível, adorei o nosso papo, espero que a gente possa ter outros também futuramente. Teremos sempre lá na nossa aula, sempre tem. Lá nós temos, aqui para compartilhar com as pessoas. Então, queria agradecer, deixa eu pegar aqui. Ai, que delícia. Como tudo na vida é equilíbrio, eu confesso que eu não vou ajudar a ir necessariamente. Não, tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Então, deixar aqui para você, te agradecer, adorei o papo. Obrigada. Espero que a gente possa falar mais vezes aqui com o pessoal também. Estamos sempre aqui, o que eu puder estar agregando e divulgando também, né, a gente tem que divulgar essas coisas, né, é uma saúde, essa saúde do bem-estar mental, ela é muito necessária. É isso aí, fiz questão de compartilhar aqui, né, o que realmente tem feito diferença na minha vida, para quem sabe inspirar aí outras pessoas também a buscar, né, o seu momento, aquilo, será que tem uma vontadezinha que está lá, né, dormente, que você pode despertar e trazer para a sua vida. Então, super obrigada, adorei nossa conversa. Obrigada a você. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.